O presidente Davi vai conseguir coordenar esse trabalho ideal que se comece mais, no máximo, duas semanas a votação. Como é um sistema remoto, é um sistema mais rápido. Se tiver acordo, não passa pela minha cabeça votar nenhuma PEC de prorrogação. Então, alguns defendem a data de outubro, que acreditam que a situação não vai estar muito diferente de novembro ou dezembro. Então, que é melhor, com os protocolos necessários, realizar a eleição. Os médicos consideram que não, que é melhor novembro ou dezembro. Eu convijo com a ideia dos médicos, mas aqui você vai precisar de três quintos de voto no Senado e depois na Câmara para autorizar o adiamento da data de eleição para o mês de novembro ou para o início do mês de dezembro.